Muito bem, eu já tive a oportunidade de estar aqui hoje de manhã, foi muito bom, tivemos uma discussão extremamente interessante, um pouquinho emocional, porque era também uma oportunidade de fazer uma homenagem ao nosso querido ministro Reis Veloso, mas além disso foi muito interessante ouvir as palavras do governador do Piauí e até aprender um pouquinho de todas as potencialidades, algumas das quais já se realizando, do Piauí na área de energia eólica, na área mineral, na área de agricultura, aqui o BNDES está bastante envolvido, a Nias, inclusive agora em toda a discussão de norte-sul, etc., porque aquela produção daquela área do sul do Piauí, ela hoje já usa a ferrovia norte-sul e a gente quer que use até melhor. E depois, obviamente, uma discussão muito intensa, rica, sobre as questões fiscais, notadamente a reforma da Previdência. A gente não teve a ocasião de falar muito da parte de infraestrutura, que é uma das atividades principais do BNDES, isso vai ser o tema amanhã, não é, professor Raul? E ontem eu tive um momento muito bom lá no Palácio, que foi o lançamento da nova rodada da PPI, em que nós temos projetos, uma variedade de projetos extremamente interessantes, alguns até relacionados a estudos ambientais, etc., para você poder aumentar os acessos à própria ferrovia norte-sul, que é fundamental para aumentar o potencial de carga que ela pode transportar, mas também toda a parte da seção onerosa, que mostra realmente o extraordinário sucesso da Petrobras, e que agora vai ser repartido com inúmeras companhias que vão concorrer para também poder ter um pedacinho do pré-sal. E agora de tarde, eu acho que é o pedaço mais excitante, não é, General? Porque nós vamos estar discutindo a inovação. Isso também é uma parte muito central do pensamento do ministro. Eu me lembro, nas últimas vezes que eu conversei com ele, a gente estava discutindo exatamente, ele já estava lá, eram os primórdios da inteligência artificial, mas ele já tinha uma série de visões em relação a isso. E a necessidade do Brasil estar se adiantando nessa área da inovação, da pesquisa e dessa relação entre a ciência, o conhecimento e as nossas indústrias, de tal maneira que a gente tenha atividade de alto valor agregado. Hoje de manhã também mencionei as oportunidades abertas na área aeroespacial, é uma área que o Brasil tem um certo destaque, mas que a gente pode, eu acho, fazer muito mais. Os nossos, vamos dizer assim, os nossos pares estão mandando naves para Marte, a Índia já chegou lá. Nós, eu acho que temos capacidade, precisamos ter ambição para fazer isso. Eu acho que a combinação é ambição e muito planejamento, muita preparação. Com essas coisas não dá para improvisar. Além disso, eu não poderia deixar de mencionar, também a importância de você ter um ambiente competitivo, um ambiente que cria o estímulo para as companhias quererem inovar. Quando você tem monopólios, monopólios não acham muito interessante inovar. As pessoas só saem da zona de conforto e tem alguém cutucando. E esse é o papel da competição para forçar as companhias, aquelas que já têm um poder de mercado, terem que se mexer. A gente está vivendo uma época de novas tecnologias que mudam a forma de prover serviços em inúmeros setores. Eu acho que isso vai continuar e, em alguns casos, permite, inclusive, você dar saltos de qualidade. Aqui no banco, a gente tem conversado bastante, tanto com o setor privado quanto através de alguns programas com, por exemplo, secretarias de educação, de como você pode usar a conectividade para implementar de verdade um currículo único ao longo do sistema educacional, tanto na parte fundamental como depois nos graus mais adiante, de tal maneira que todas as crianças estejam recebendo uma educação similar. Não há nada mais inclusivo, e aqui, mais uma vez, a experiência do ministro Reis Veloso é um exemplo extraordinário de como que a educação é inclusiva. Não há nada mais inclusivo do que você poder ter educação. Inclusive, na medida em que você tenha testes nacionais frequentes, isso tem um valor também em termos de mercado de trabalho extraordinário. Por quê? Porque, se você tem testes frequentes, não vai ser o nome da tua escola, a escola mais rica, a escola mais cara, que vai dizer se você, ou vai ser o sinal de você ser uma pessoa mais ou menos capaz, se você é mais ou menos dedicada ao trabalho. Vai ser o resultado que é igual para todo mundo. Hoje, com a conectividade, você tem muito mais condições de você fazer esse acompanhamento, inclusive as ações para remediar, porque você testa e você descobre quais são as fraquezas. Se você tem testes inteligentes, você descobre quais são as áreas que o aluno está mais fraco e você consegue focar quais as ações que você deve fazer para ele conseguir recuperar. E você faz isso não antagonizando os professores, mas em parceria com os professores. Então, essa é uma área que você tem um enorme potencial de aproveitar a inovação, aproveitar a conectividade, para você, junto com os professores, também estarem dando instrumentos para os professores, para eles poderem fazer o que eles mais gostam, que é ver os seus alunos tendo sucesso e aprendendo. Eu acho que essa é uma revolução pronta para acontecer. O Brasil, ano passado, teve toda uma votação para se criar um currículo uniforme. Tem já provedores de conteúdos que permitem você conseguir implementar isso de uma maneira homogênea. Agora, tem que ter um pouquinho de vontade política, um pouco de diálogo, para você usar as ferramentas tecnológicas para você fazer essa transformação da população brasileira. No fundo, é isso que vai criar uma nova geração de gente capaz, gente que entende como é que o mundo atual funciona e de uma maneira, como eu falei, muito democrática e inclusiva. Esse é um exemplo de muitas outras áreas que o BNDES trabalha com a inovação. Acho que nós vamos ter um dos superintendentes da APP, que é uma das áreas do banco, que vai estar detalhando mais os diversos programas que a gente tem. Tem uma série de programas e de instrumentos que a gente tem desenvolvido, na parte do BNDES+, 10+, e outros mecanismos voltados a você incentivar a inovação nas empresas. Particularmente, empresas médias e pequenas, onde eu acho que tem um enorme salto para elas adotarem novas tecnologias. Outro dia, a gente esteve lá na indústria 4.0, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, e faltou telecomunicação. E mais do fato é que tem um grande espaço para trazer essas inovações para as empresas brasileiras. Inclusive, aqui tem alguns projetos iniciais que a gente está fazendo, usando startups, usando o potencial que a nova geração também tem. Eu acho que uma das experiências mais interessantes que a gente teve nesse começo de ano é que a gente tem um programa, tem um programa que estão levando a cabo, que se chama Garage, e que estava desenhado para atender 30 startups e mais 30 empresas em fase mais inicial. E nós fizemos, como o banco costuma fazer, uma chamada pública geral. Pois bem, responderam mais de 5 mil empreendedores, mais de 3 mil startups. E depois de peneirar, 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 a gente encontrou um grave problema, que praticamente quase 300 eram muito boas, a gente não podia escolher 30. Então, nós escolhemos 30, mas estamos trabalhando para encontrar mecanismos para poder ajudar as outras 200 e tantas que têm uma boa ideia, têm um bom produto, já estão começando a estar organizados como startups e que a gente vai querer exatamente criar pontes com aqueles que têm demanda por inovação. Nosso objetivo, vamos dizer, nossa visão ao menos, é a gente criar, vamos dizer assim, uma espécie de um mercado em que a gente junte empresas que têm uma necessidade, que têm uma coisa que eles querem fazer e botar isso em contato com aqueles que podem desenvolver isso. A FINEP já faz isso também de uma maneira um pouco diferente, mas com muito sucesso. Eu sempre digo que eu fui beneficiado, quando estava no Rio de Janeiro há 10 anos atrás, fui beneficiado pela FINEP, porque alguém me apresentou uma ideia de uma inovação tecnológica que ia aumentar a nossa arrecadação. E eu disse, bom, Joaquim, só preciso dizer que você gostou da ideia, que isso aqui faz sentido, que você está interessado. Eles foram na FINEP, conseguiram um financiamento e, um ano depois, eu estava lá enrolado com a opção de outras coisas, eles apareceram com um produto pronto que a gente implementou e que funcionou extremamente bem, que cruzava, através de um mecanismo de SMS, etc., cruzava a informação de todas as vendas, notas fiscais, etc., no Rio de Janeiro, que ajudou a aumentar a nossa arrecadação. Então, é muito interessante que, quando você junta e atendia um dos princípios de startup, etc., porque aqui depois foi adotado por vários outros estados, quer dizer, havia uma escalabilidade, além de atender a gente, havia uma escalabilidade que outros estados se mostraram interessados no mecanismo. Então, essa possibilidade de a gente juntar empresas e atividades que têm uma necessidade com aqueles que têm capacidade de prover soluções inovadoras, é exatamente o que a gente quer fazer aqui. Em alguns casos, não só dando dinheiro para fazer, mas investindo mesmo, principalmente quando a gente consegue identificar que tem uma escalabilidade, que, se der certo, depois nós e a companhia que demonstrou o interesse e que botou o dinheiro vamos receber algumas ideias. A gente também tem apoiado, através de uma quantidade de fundos. O primeiro Criatec tem 11, 12 anos, já estamos, acho que, na terceira geração, e outros tipos de fundos em que a gente tem exatamente trazido parceiros de diferentes áreas. Eu acho que o Brasil está vivendo um momento de uma nova confiança no empreendedorismo e nessa vontade de fazer as coisas de maneira diferente. Queria referenciar ainda uma outra iniciativa que a gente tem tido, que é com a internet das coisas, IOT. E ali eu acho que o mais interessante de tudo foi a possibilidade de ancorar esse desenvolvimento em uma série de centros tecnológicos. A gente sempre fala da necessidade de aproximar a academia, os centros de tecnologia, a indústria. Esse é exatamente o objetivo dessa iniciativa do IOT, que é fazer essa ponte. E aí eu acho que são nove os centros tecnológicos em que a gente está ancorando uma série de iniciativas e de desenvolvedores. Está certo? Eu não poderia deixar de mencionar, ainda mais estando aqui com os colegas da indústria de comércio, a nossa participação no Embrapi, que é uma iniciativa, eu acho que, de enorme alcanço, assim como os trabalhos que a gente tem em termos de inovação com o CNI, Cebraia, etc. Eu acho também que o Ministério da Economia está tendo um olhar extremamente atencioso e atento em relação a, por exemplo, o INPE, a questão de simplificação dos sistemas de patentes. A gente sabe como que ali é um gargalo e que se arrasta há anos. Então, renovar essa parte também é extremamente importante. Eu tenho confiança quando a gente olha hoje. Esse momento é cheio de possibilidades, dúvidas, etc. Tenho certeza que tem muitas companhias, inclusive companhias médias, que dizem assim, muito bem, as coisas estão resolvidas, a reforma da Previdência vai passar, ainda vai sofrer um pouquinho, mas vai passar, a gente vai conseguir dar uma ordem fiscal, excelente. Então, o Brasil vai crescer. E o que eu faço? Como que eu posso fazer as coisas que eu já estou acostumado a fazer de uma maneira diferente? Ou como que eu posso entrar em uma nova área completamente diferente e usar a minha capacidade até o capital? O crédito, o acesso ao crédito está evoluindo e o BNDES tem um papel extremamente importante de facilitar o acesso ao crédito. Então, a pergunta é como ajudar as companhias que querem mudar os seus processos, mesmo que elas continuem no mercado ou queiram entrar em outro mercado, quer seja criando essa possibilidade de encontrar gente que vai poder ajudá-los a ter essa inovação, assim como também dar o crédito e, algumas vezes, também o capital para elas poderem tomar os riscos de fazerem isso. Junto com uma simplificação regulatória, etc., que o Ministério da Economia está fazendo, eu acho que isso dá novas perspectivas para a economia brasileira. E, para dizer que isso tudo não é apenas teoria, que nós, do Afinep, o Ministério da Fazenda, o Sérgio aqui, que teve um papel junto com o professor Raul na curadoria, o nome agora é curadoria, dessa sessão, ele trouxe aqui uns excelentes exemplos que a gente está muito contente de ter aqui no BNDES, nessa tarde, poder discutir esses exemplos de empresas inovadoras, de sucesso, que mostram que, sim, nós podemos, sim, nós temos boa ciência, boa conhecimento, e que eu acho que é o que vai permitir a gente continuar aumentando a produtividade da nossa economia, porque, se não há aumento de produtividade, não há aumento de renda. E a gente sabe como a gente precisa aumentar a renda, a gente precisa continuar o trabalho de inclusão dos milhões e milhões de brasileiros. quando a gente compara com outros países do mundo, eu fiz menção à Índia, mas a gente pensa em outros países do mundo, nós somos menos de 200 milhões, nós não somos muitos, razão pela qual a gente tem que habilitar cada um dos brasileiros, cada um dos brasileiros, para serem os mais produtivos possíveis, para que o país realmente tenha a presença, tenha a força que todos nós queremos que tenha, com aquele orgulho de sermos brasileiros. Então, Raul, muito obrigado pela iniciativa desse 31º Fórum, e a todos vocês que estão contribuindo e que estão fazendo possível a gente ter a sessão, ter essa discussão, que amanhã ainda vai ficar mais animada e mais quente quando o Paulo Guedes, nosso ministro, estiver aqui também prestigiando essa extraordinária iniciativa, que, por tantos e tantos anos, o ministro Reis Veloso fez para apontar os caminhos do futuro do Brasil e a importância da gente se preparar para chegar lá. Muito obrigado. Aplausos Aplausos